Aí ó, o prédio, aí o cara procura um prédio e ninguém vai trabalhar. Olha a menininha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Olha só. Aí ó, a menininha trabalhando aí, ó. Olha só a parede do cara. Tá vendo? Os caras falam que o menininho não trabalha. Aí, ó. Se fosse trabalhar pra ele cobrar a coisa todo dia, menininho. Trabalhar a coisa todo dia, menininho. Olha, 150 real pra ele fazer assim, olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Olha. Olha, beleza. Tá vendo aí, ó? E aqui a gente faz só a peste. E o bicho tá fazendo no jeito, olha. Olha só. Tá vendo? É isso aí. 150 real dia. Quem quiser chamar a menininha pra trabalhar, é só falar com ele. Alô. Alô.